Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca Deluca e hoje eu darei a segunda aula de Geografia do nono ano. Então vamos ao roteiro da nossa aula de hoje, que veremos sobre a Europa e dentro desse assunto veremos o desenvolvimento urbano europeu, a economia europeia e a União Europeia. Então vamos começar a aula com o desenvolvimento urbano da Europa. Em grau de desenvolvimento que tem, o continente europeu apresenta intensa urbanização. E de características industriais, os países europeus contam com a população média de 70% na cidade, ou seja, a urbanização na Europa é muito forte por conta das indústrias. Há cada vez mais indústrias nas cidades e as pessoas passam cada vez mais a morar na área urbana. Isso é resultado da revolução industrial que ocorreu lá no século XVIII, a começar da Inglaterra, e se perpetuou até hoje. Até hoje as pessoas preferem morar na zona urbana por conta que tem mais trabalho e isso é por causa da grande industrialização das cidades europeias. Aqui uma foto que exemplifica isso. É a cidade de Londres, bastante industrializada e com bastante população na área urbana. E a pequena população rural, bem servida pela mecanização, consegue suprir as necessidades internas do continente por meio da alta produtividade de alimentos. Ou seja, a pequena parcela da população europeia que vive na zona rural vive do cultivo da produtividade de alimentos. E isso faz com que fortaleça a economia da Europa. A parte rural da população europeia é pequena, porém é importante. A economia europeia. Então vou mostrar aqui fatores que ajudam a fortalecer a economia do continente europeu. O primeiro deles é a agropecuária. Os produtos agrícolas mais importantes na economia da Europa são os cereais. Trigo, centeio, aveia. E apesar da Europa não ser o principal exportador desses cereais no mundo, os países europeus têm bastante dessas produções e fortalecem demais a economia do continente europeu. E outro fator é a pecuária. A Europa tem os mais sofisticados sistemas de criação de gado confinado. Destaque para a Holanda e para a Suíça. A criação de gado também fortalece demais a economia do continente europeu. Outro fator é o extrativismo animal. A pesca do bacalhau nas águas do norte do continente, do atum e da sardinha mais ao sul da Europa é o principal destaque desse setor econômico no continente. Então agora vamos ver o principal bloco da Europa, que é a União Europeia. Que o objetivo inicial era estabelecer uma política econômica comum na Europa. Posteriormente foram fixando objetivos mais amplos. Antes, no início, era focado apenas na economia do continente europeu. Por isso que esse bloco foi criado. Porém, ao decorrer dos anos, foram se ampliando a outros setores do continente europeu, como a social, saúde e segurança. E em 1993, passou a vigorar a cidadania única para os habitantes dos países membros da União Europeia. Ou seja, uma pessoa que nasce em um determinado país membro da União Europeia, não é apenas cidadão daquele país. Mas sim de todos os países que também são membros da União Europeia. Por exemplo, se uma pessoa nasceu na Itália, ele não é cidadão apenas da Itália, mas cidadão de Portugal, da Espanha, da França. De países que também são membros da União Europeia, assim como seu país de origem. E existem quatro direitos básicos para os cidadãos da União Europeia. Que são, livre circulação entre os países membros, assistência previdenciária, igualdade entre homens e mulheres e melhores condições de trabalho. Esses são quatro direitos básicos que todo cidadão da União Europeia deve usufruir. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante. E até a próxima!